Eu sou Elias Mufarres, atuo no setor de autopeças há 59 anos, trabalhando na indústria e atuando como diretor do SIN de Peças há cerca de 30 anos. Atualmente sou presidente do Conselho Diretor do IKEA e, como presidente do Conselho, sempre tivemos um relacionamento muito estreito com o IKEA, principalmente nas atividades e nos projetos com o SIN de Peças. A minha experiência mais marcante nessa gestão no IKEA foi, sem dúvida, a aquisição e a implementação da nova sede própria do IKEA. Pude interagir com uma equipe competente e extremamente motivada. O IKEA completa 27 anos e posso dizer que é uma história de sucesso. Pois, complementa de uma forma marcante a integração de todas as entidades do setor em torno da qualidade. Buscando sempre novos desafios e atualização dentro do momento atual tecnológico. Parabéns a toda a equipe do IKEA por fazer acontecer essa realidade. 27 anos de sucesso. Parabéns! Associação do Conselho Diretor 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 do